Opa, fala Chico, boa madrugada cara. Então, há alguns dias atrás eu mandei uma dúvida aí, se valia a pena pegar uma 250, uma 150, né, no caso da FZ25, FZ15. Aí, depois de ouvir as suas orientações, né, eu fiz as contas, né, que é o certo, e vi que pra mim não compensava pegar uma 250, por conta que eu não ia pegar tanta rodovia, não ia viajar tanto com a moto, e querendo não o trabalho, né, de motoboy aqui em São Paulo, e aí pra mim não compensaria tanto, né. Aí eu queria te fazer uma outra pergunta, Chico, é, eu ainda tô pesquisando bastante, pretendo comprar minha moto mais ou menos no meio do próximo ano, sou entregador aqui de São Paulo, da região metropolitana, rodo uma média de 150, 220 km por dia, na real, e pego o trecho de rodovia, mas assim, não preciso atingir grandes velocidades em desenvolver muito a moto. O que você acha que compensaria mais? Uma Factor, né, porque eu acho a Fazer um upgrade, assim, desnecessário, ou a FZ15, que acaba ficando um pouco mais caro, mas eu estaria comprando segurança. É, um dos motivos que eu tô perguntando isso, apesar de a FZ15 ser uma evolução, é que eu dei uma olhadinha nas motos mais roubadas, assim, desse semestre, e, claro, tudo ronda, e no meio lá tinha 250, né, e por acaso a FZ15 é exatamente igual a 250, me veio essa dúvida. Será que compensaria, assim, eu não sou dessa lógica de ter medo de comprar por causa de roubar, né, porque, senão você não compra nada nesse país, mas é uma coisa que fica na minha cabeça, né, porque eu mesmo nunca fui roubado aqui em São Paulo, moro há muitos anos aqui, mas eu não gostaria de ter a sensação, né, assim, valeria o upgrade? Eu acho que, assim, vai dizer que seria uma boa pedida por ser uma moto mais bonita e mais completa, mas acho que um Factor talvez suprisse minhas necessidades, mas eu não tenho certeza. O que você acha, Chico? Boa madrugada, forte abraço, viu, chefe? Glover, que legal ouvir isso, cara. Você é um rapaz, é um jovem, que eu fico tão feliz de ouvir um jovem tão consciente, assim, sabe, eu sei que tem muitos jovens como você e que trabalham nas duas rodas que tem essa mesma consciência. Eu fico muito orgulhoso. Parabéns, velho, me dá um prazer tremendo, são sete pras duas da manhã e eu tô ouvindo uma coisa dessa que pra mim valeu a live toda. Ouvi um jovem com essa consciência e eu repito, assim como Glover, tem centenas, milhares de jovens que tem essa mesma consciência, né, de custo-benefício, do valor, do sacrifício e não simplesmente indo na onda, sabe, da moto ser, pelo fato da moto ser mais vendida, é a que vale mais a pena. Você vê que ele tá ponderando a questão da segurança do ABS, que a FZ15 entrega, mas, poxa, será que isso vale o custo e o risco? Mas ele tem a consciência de que ele não vai deixar de comprar a moto pela questão do risco, né, de ser roubada e tal. São dúvidas muito genuínas, tá, Glover? É uma coisa também muito particular. Mas o que eu te digo, sim, a FZ15, ela vale a segurança porque a ABS salva a vida, velho. Quem já pilotou moto com ABS e já precisou do ABS sabe do que eu estou falando. Quem nunca precisou de um ABS não sabe do que eu estou falando. Só quando pilotar uma moto com ABS e perceber o ABS trabalhando. Sim, faz a diferença, vale o valor do ABS. Só que é o seguinte, para o trabalho diário, a FZ15, ao meu ver, ela não é uma moto adequada porque ela é muito cara. Ela é muito cara, Glover. Ela é muito cara mesmo. e você não vai ter o retorno que você precisa para o dia a dia, cara. Então eu acho que não vale a pena. Tanto que quando eu fiz o primeiro review e o react da FZ15, que eu bati palmas, eu disse, não é uma moto para o trabalho. Na minha opinião, dá para trabalhar? Pode ter certeza que dá. O cara vai trabalhar, vai ter uma moto linda. Mas não é uma moto para o trabalho. Ela não vai entregar o custo-benefício, porque ela tem um custo de aquisição muito alto comparado a uma Factor. Que você fez de uma análise muito boa. A FZ150, ela só tem uns penduricalho para ficar bonitinha. Mas a Factor é muito mais custo-benefício. Para quem trabalha, para quem precisa daquela grana ali. A moto é uma ferramenta de trabalho. A Factor 150 é uma excelente motocicleta. Ela não é bonita? Não é. Ela não tem acabamento primórico? Não tem. Não tem. Realmente deixa a desejar no acabamento, nos detalhes. Mas ela é uma moto para trabalho. Ponto final. É uma moto que vai lhe trazer o benefício de você pagar as contas. Tem uma moto que vai ter menos consumo. Vai ter uma manutenção mais barata. E vai ter um seguro mais baixo. E aí vem a FZ15. Quais os benefícios? Você vai ter a ABS. A ABS salva-vidas. Isso aí é a melhor parte da FZ15. E o resto é uma questão estética. Você vai ter uma moto linda. Uma moto que vai dar prazer de rodar. Mas é uma Factor. Então, tendo uma visão muito racional, que eu sei que você tem, Glover. Eu, particularmente, eu iria numa Factor 150. Mas você quer saber uma outra moto que eu... E aí vai depender muito da sua estatura. Por que não uma Crosser? Que é uma moto que vai ter um custo maior de suspensão. Tem ABS. E ela vai ter o custo-benefício de uma Factor um pouquinho mais alta. Por que não uma Crosser? Porque a questão da FZ15 é que ela tem um plus que é a beleza. A estética. O canhão. A Crosser ganhou esse canhão LED, que é excelente. Mas a Crosser é uma moto muito mais voltada para o trabalho do que a própria FZ15. Que é uma moto mais que brilha os olhos. Então, por que não a Crosser Glover? Analisa essa possibilidade. Eu vou de FZ15. Se eu fosse um trabalhador das duas rodas e usasse a moto como ferramenta de trabalho... Desculpa, eu falei FZ15 não. Vai de Factor 150, desculpa. Se eu fosse um trabalhador das duas rodas, eu iria de Factor 150. Porque é custo-benefício. Eu sei que a ABS salva a vida, mas, cara... É a moto que vai me trazer um custo-benefício maior para o meu uso diário. Mas eu ponderaria muito mais em ter uma Crosser. Porque ela vai me entregar o ABS. E ela vai ter aí custo bem baixo de manutenção. E um benefício do... Ainda mais que você mora em São Paulo. Cara, São Paulo é barril. O piso de São Paulo é uma josta. E a Crosser, ela vai lhe entregar aí um conforto maior. Aí vai depender também da sua estatura. Tá, Glover? Então eu vou te dar essa sugestão. Veja se a Crosser não vale a pena, cara. Você gastar... O valor que você vai gastar no FZ15... Bota no Crosser. É bem melhor, cara. Tá? E você vai ter o ABS. Um beijo. Parabéns, viu, Glover? Parabéns pela consciência que você tem. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau.